Uma das vítimas da dupla conta como é a forma deles agirem. O cheque voltou fraudado. Aí liguei para o meu irmão no dia, falei para ele, falei, olha, aquele pessoal que você mandou aqui, falou, não, eu não conheço não, eu fiz negócio só de pedir para você descontar o meu cheque aí. Aí ele também não conhecia e comecei. Aí que eu vi que realmente se tratava de um golpe, que eles eram falsários, o telefone deles não funcionava mais, tudo desligado, já não tinha mais contato com eles. O golpe foi há 20 dias. O irmão da vítima mexe com madeireira e ele recebeu a dupla bandida lá na empresa dele oferecendo madeira, se dizendo empresários. Tinha até nota fiscal do produto. Ele aceitou comprar essa madeira, disse que não tinha dinheiro no dia que daria um cheque, mas que esse cheque poderia ser descontado com o irmão dele, a grande vítima dessa situação. O irmão mexe com locação de equipamentos para obra civil. Ele aceitou, descontou o cheque que vinha do irmão dele e conversa vai, conversa vem, aquela lábia dos dois homens que se passavam por grandes empresários, eles pediram também para descontar mais dois cheques, no total aí de quase 4 mil reais. Esses cheques foram descontados depois que a vítima fez uma extensa consulta, tanto do nome que foi apresentado na identidade, como também dos cheques. E estava tudo ok, tudo limpo. Só descobriu que tinha caído em um golpe depois que esses cheques foram para o banco e voltaram. O gerente disse que eram cheques fraudados. Fizemos as consultas e tal, tudo ok, mas quando a pessoa realmente é mala, ele consegue fraudar tudo e consegue a gente que tem toda uma estrutura, que a gente é empresário, tem consultas, tem tudo, mesmo assim passou em tudo, as consultas, o cheque, quando você consulta é verdadeiro, você jamais vai saber. Só quando ele volta mesmo você vai saber que ele é falso. A identidade que o golpista apresentou era falsa. Na consulta do nome falso, Rodrigo Freitas Cruvinel não tem dívidas e nem o nome negativado. Já o verdadeiro Rodrigo de Moraes Fleury tem mais de 28 mil reais em dívidas, nome negativado e sete cheques devolvidos na praça. Segundo o empresário que foi vítima, a dupla era fora de qualquer suspeita. E do jeito que agiram foi difícil não cair. Eles chegam falando que é empresário, no ramo de madeireira e tal, uma lábria muito boa, cheques, tudo cheque de 10 anos, 20 anos, cheque tudo da consulta. Descontei, acreditando que estava fazendo um favor para o meu irmão e para eles. O comparsa de Rodrigo se chama Sérgio. Eles foram presos pela polícia militar na semana passada. Estavam com vários cheques em um posto de gasolina próximo à Hidrolândia. Estavam prestes a aplicar mais um golpe. Segundo a polícia civil, Sérgio e Rodrigo foram autuados por uso de documento falso. Como não foram pegos em flagrante aplicando o golpe, não irão responder pelo crime de estelionato. Pelo menos por enquanto. Os cheques que estavam com a dupla foram encaminhados para a perícia.